Fala aí, galera! Rafa aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Pra esse comecinho de vídeo, não tem muito o que eu possa falar pra vocês, galera. Só que foi uma vitória que vocês já provavelmente viram. Então, bora lá, né, galera? Bora pro jogo, beleza? Então, bora lá, rapaziada! Já tô com o mapa aberto aqui e já vou ter que pular, né? Já vou ter que pular porque é via do varejo, galera. Eu curto via, curto bosque, curto torres, bosque gorduroso, né? Torres e parque agradável. Então, pra mim, essas são as quatro cidades principais aqui que eu tenho certeza que vai cair muita gente. E gosto de mandar aquela famosa bala, né, que vocês conhecem. Três, seis... Nossa, velho. Tem gente pra caramba e eu não tô caindo muito bem aqui, não. Eu dei uma aí com uma perdida no busão. Passei do ponto! Mas, caramba, velho. Olha o tanto de gente que já tem arma, velho. Vai vir aqui, vai vir aqui. Beleza. Caiu muita gente aqui. Meu Deus, não tem nem isso. Ok, mano. Beleza. Beleza. Fiquei quieto, né, mano? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê, mano? Não dá pra falar, não. Beleza. Dá aquele reloadzinho básico. E... Tá. Partiu. Partiu, galera. Comecinho meio conturbado aqui pra gente. Comecinho um pouco tenso. Comecinho um pouco tenso. Treze madeiras. Deveria pegar madeira. Mas eu não tô com saco pra isso agora. Eu quero ruxar essa galera que eu sei que tá aqui. Ah, vou ter que pegar. Cadê? Cadê os caras, mano? Pô. Tem que pegar esse aqui mesmo. Oi! Meu caramba, velho. Eu ficaria muito puto tomando um susto desse. Fácil. 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 Meus passos, esse? Passinho, fuleiro. Pô, tem cara aqui, hein? Vamos lá. Tem cara aí em cima? O cara jogou essa granada? O cara jogou essa granada só e saiu fora? Ele não ficou dentro? Não pode ser. Não pode ser. Galerinha, tô meio quieto porque tá tenso o negócio. Vocês sabem muito bem disso, tá? Beleza. Eu sei que tem gente na cidade ainda. Tá. Tá aqui, meio fuleira, mas tá. Partiu! Partiu! Estamos na safe. Cadê? Mano. Sabe quando você sabe que tem gente perto, mas não tá perto e... Sei lá. Não sei se fez sentido. Cadê os caras de sniper, mano? Cadê os caras de sniper que tava... Ó. Tô ouvindo. Tô ouvindo que tem gente aqui ainda. Foi. Beleza. Sabia que tinha gente, mano. Ai, que maravilha. Olha eu fazendo cagada. Olha eu fazendo cagada. Mano, se aquele negócio trasse no meu pé, eu ia ficar muito triste, velho. Sério. Eu tô fuleiraço de madeira, né, mano? Tô um bauzinho aqui. Nossa, mano. É isso só. É só isso que tem pra me, né, contribuir aqui com as minhas skills de começo de jogo e tal. Tem uma olhada agora geral na cidade, aparentemente agora não tem mais ninguém. E eu preciso pegar madeira, galera. Não deu pra falar muito nesse... Não deu pra falar muito nesse comecinho de jogo. Vocês viram que tava meio tensa a minha situação. Sinceramente, não era das melhores, né, pra mim. Espero que vocês me entendam. Espero que vocês me entendam, tá? Bora pegar ali, ó. Tem alguma coisa por ali. Eu não sei muito bem o que é. Espero que seja um escudo. Não é um escudo. É uma doze. Beleza. Pelo menos é uma doze melhor que a minha. Isso aí já me deixa um pouco mais animado. Já veio. Beleza. Preciso dar uma olhada aqui geral. Eu tô dando uma ruxada. Meu Deus, velho. Beleza. Beleza. Foi. Ih! Que que foi isso, mano? Você explodiu no ar? Você explodiu no ar, rapaz? Que que foi isso, mano? O cara vai, constrói que nem louco pra cima, vai lá pra cima e não... Não. Não vai, né? Não deu certo, mano. Não deu muito certo. Nossa, tem um monte de coisa ali. Não fui eu construir isso, né? Bora. Oh! Isso que eu vou querer. Não, não, não. Não, 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 não. Aí. Agora sim. Vou pegar uns escudinhos aqui. A mais. E partiu. Sentido. Safe. Deixa eu ver se tá tudo em ordem por aqui. Escudinho, um pouquinho de bandagem. Tranquilo, galera. Tranquilo. Foi tranquilo. Esse... Esse primeiro... Né? Não foi um primeiro, mas foi um... Um combate. Esse combate foi tranquilo. Beleza? Vamos lá, galera. Bora seguir aqui agora, porque tem nós e mais... Dezenove. Estamos aqui me passando... Nossa, tá longe, hein? Vou ter que passar por Cidade de Tomates ainda. Beleza. Vamos lá, então, né? Já que a gente tem que fazer essa caminhada toda... Já que tem que fazer essa caminhada toda, a gente vai... Na maior boa vontade. Na maior boa vontade. Eu só preciso ficar esperto pra ver se tem ninguém atrás, né? Ó. Porque eu tô sem sniper. Lembrando que eu tô sem sniper. Eu tô sem sniper, mano. Ó, aí eu fico... Aí eu fico triste, velho. Uma partida sem sniper? Não, uma partida... Ah lá, Rafa. Né? Sabe como é? Eu gosto bastante sniper. Riffle de caça, por exemplo. Mano, sempre que dá essas travadinhas... É... Ó, cara aqui, ó. Essas travadinhas, eu quero deixar bem claro que não é meu. Não é do PC, tá? É travada geral, no servidor do jogo. Porque eu vi outras lives e tudo. A galera tá falando que tá dando esses... Essas congeladas. Essas congeladinhas que dá, essas travadas. Nem sei que eu tô falando direito mais. Bora lá. Porque eu vi o rifle de caça aqui. Você acha que eu não vi? Você acha que eu não vi o rifle de caça? Ah, mano. E agora, galera? Pego escudo ou pego bandagens? É uma dúvida, hein? Porque eu quero ficar com... Vamos lá. Vamos lá, mano. Eu posso me arrepender. Eu posso me arrepender depois. Tá, eu vou desse jeito. Eu posso me arrepender depois. Posso me arrepender depois. Talvez eu me arrependa disso. Mas vamos assim mesmo. Cidade dos Tomates. Matamos sete jogadores por enquanto. Tá razoável, né? Um cara aqui. Vamos pra cima. A gente ouve o tiro. A gente vai pra cima da pala, meu amigo. Ó os caras ali brincando. Ó. Tentando atirar aqui de longe. Cadê o outro? Ele não matou o outro, né? Eu acertei. Eu sabia que eu tinha acertado o cara. Eu tenho certeza que eu acertei. Eu acertei, eu acertei. Você tem? Até que eu batei com... Lógico que eu acertei, né? Eu, Rafa. Meu amigo. Lógico que eu acertei, né? Se eu bater o cara depois de uma... Ah, ele matou o outro cara ali, ó. Cara safando, velho. Ele deu vira-vira. Ah, ele deu vira-vira. Vamos pegar esse vira-vira. Eu falo, eu falo, vamos pegar esse vira-vira. A última coisa que eu pego é o vira-vira. Mas de boas. Bora ali nesse outro cara. Estamos muito bem... De loot. Encher esses 10 de vida que me faltam. E é isso aí. Vamos lá, né? E pegar de novo o lança-ovo. Não é lança-ovo mais. É lança-granada. Vamos lá. Não sei se é a impressão minha de estar ouvindo passos. Mas... Bora dar uma voltinha aqui, né? Nessa safe. Tentar pegar o posicionamento da galera. Que por enquanto eu não estou vendo ninguém. Eu ficaria muito triste tomar uma bala e morrer agora. Mas faz parte, velho. Não matamos pouco, né? 8 killzinhas por enquanto. Não é aquela... Tá. Alguém morreu. Alguém morreu. E aparentemente eu vi construção. Posso estar errado. Vocês ouviram também? Ou fui só eu mesmo? Mano, aparentemente não veio ninguém nem pra cá. Tá. A gente está dando aquela volta na safe toda, né? Só de boas. Ó, tem um jumpzinho aqui. Só. Beleza. É, galera. Aparentemente... Tem até um baú aqui que... Eu vou pegar esse baú não. Vou pegar esse baú sim. Vou pegar... Aquela indecisãozinha de leves. Ó. Escudão ali, mas eu estou de boa dele agora. Tem o drop aqui na frente, que eu acho que vai valer muito mais a pena. Sinceramente... Nossa, que podre, velho. Que drop podre. Que drop podre, mano. Mano, eu juro que eu estou procurando a galera. Eu juro que eu estou procurando a galera. Eu só não vou correr pro meio da safe porque, mano, tem eu e mais cinco caras ainda. E obviamente que eu não quero... Ahn... Ali, ó. Tá. Beleza. Fazer o seguinte aqui, galera. Pegar um posicionamento um pouco melhor. Como o cara está de rocket... Sabe como é, né? Ele acha que a gente está ali, mas a gente não está ali mais. Fazer o seguinte, fazer o seguinte. Tem um cara construindo ali em cima também, ó. Ali em cima tem um cara. Aqui tem outro cara. Não posso vacilar. Não posso vacilar. A safe fechou pra cá. Que? Que? A safe fechou pra cá, mano. Ó. Beleza. Como a safe fechou pra cá... Eu vou pegar essa ponta da safe e vou ficar mais esperto, ó. Cadê? Cadê? Mano, eu nunca mais vi teleguiado no jogo. Capou teleguiado do jogo? Beleza, ó. Tem um cara ali que eu tenho certeza que ele está ali. Ele está construindo escondidaço. Se eu rushar nesse cara, o cara está de rocket, velho. O cara está de rocket. Para que eu vou rushar nele? Essas coisas que é aquilo. Não é porque... Não é que eu estou correndo do cara, estou me escondendo do cara. É que simplesmente não compensa eu rushar num cara desse. Como é que eu vou subir nele? Vou subir pra cima dele. Sendo que ele está com a porcaria do rocket e ele consegue me arrebentar facilmente, né, mano? É um ponto que a gente tem que dar uma pensadinha, mano. Sinceramente. Caramba, velho. É isso mesmo. Eu nunca mais vi teleguiado. Frente. Tem um cara em cima daquela... Ô, louco! O cara construiu! Pegar aqui agora uma ponta. Beleza. Depois, hein, mano? Depois, depois! Cadê os caras? Depois. Ó, os caras ali estão se rushando. Cadê o último? Entendi, não. Ganhamos então, galera! É isso aí! Vitória, mano! Vitória! Tá bom. Cara, deixa muito like, tá? Pelo menos foram oito kills rushando, né? Porque esse finalzinho estava meio que... Cada um em uma ponta e estava meio quebrado. O cara estava de rocket. Eu mal vi esse rocket depois que ele usou em mim. Provavelmente ele ficou sem bala, possivelmente. Eu não consegui rushar nele, porque rocket é impossível eu rushar no cara. Mesmo que eu pegue o high ground em cima dele e eu quebro as pernas, velho. Ele destrói onde eu estou subindo e aí já era, tá? Já era. E esse é um dos momentos que eu não consigo rushar. Sinceramente, eu não consigo rushar ainda. Não sei como. Eu tenho que dar uma olhada como posso fazer isso depois. Mas é isso aí, galera. Deixa muito like e se inscreve aí, velho. Valeu e fui!